O Dado do Campeonato Brasileiro começou ontem com quatro jogos e a sequência agora pra você autoriza o árbitro. Está valendo aqui na Vila Belmiro, começa Santos Esporte. Sul-Americano, olha o Allan Kardec, dominou, girou, bateu pra fora o Allan Kardec. Que oportunidade criou o time do Santos, ele domina no peito e o arremate vem com a perna esquerda ali no cantinho. Por esse ângulo aí a definição mais uma vez do Allan Kardec. Com um pouco mais de oito minutos, Gabriel. Arrumou pra entrada da área, Richelli girou e bateu mal pro gol. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Felipe Azevedo, a tabela é feita, Marquinhos, Gabriel e o chute pra defesa do Aranha. Arriscou de fora da área agora. Você está revendo a pancada que pegou Marquinhos, Gabriel e a defesa do Aranha. Tratadores, olha o Adriano, ameaçou bater, vem o chute à esquerda do gol de Magrão. Na tentativa do Adriano de fora da área. Ele olhou primeiro, visualizou o goleiro Magrão. E arriscou, bateu desta forma aí pro gol. E hoje veio o filho em campo com a camisa do Santos, o Bernardo. Aqui o Felipe Anderson, Gerson Magrão, Felipe Anderson. Ele é de Carlos, olha o Felipe Anderson, chance de bater, bateu em cima do Magrão. Durval, lançamento pro Gerson Magrão na área. Olha o Allan Kardec, pra trás, chance pro Maranhão, bateu pro gol. Finalizou mal o Maranhão. Em uma das raras chances de gol, neste primeiro tempo pro Santos. O Allan Kardec foi inteligentíssimo. E o Maranhão, com o pé direito, não foi feliz não. Esquerdo, pra área, Allan Kardec dominou, Ed Carlos na marcação, bateu fraco pro gol. Na finalização, agora o Allan Kardec, Magrão, conseguiu operar a defesa. O Ed Carlos ficou plantado agora. O Allan Kardec dominou, girou. Com o Felipe Anderson. De passagem levou o Moacir. Caiu o Moacir, Felipe Anderson. Belo passe pro Juan, girou, bateu pro gol. Magrão, estafa na bola, o goleiro do esporte desvia pra escanteio. Quase o gol do Santos. Passe com precisão do Felipe Anderson. E aí o arremate do Juan. E que defesaça do Magrão. Juan, vem lançamento pro Renteria, lá na área. Ajeitou pro Marouca de primeira. Pra fora do gol, bateu agora o Marouca. Interessante esse ataque do Santos. E ajeitadinha do Renteria. Aí por esse ângulo lateral. Pro chute de primeira do Marouca. Boa oportunidade criada pelo Peixe aqui na Vila Belmiro. Cruzou pra Allan Kardec. Cortou ali, Ritieri voltou pro Renteria. Não deu tempo. O atacante Renteria finalizar já dentro da área. Durval. Mais um lançamento do Dracena. De cabeça. E a bola não entra. A assistente já flagrava mais um impedimento nesse ataque do Santos. Marcos Caetano. A impressão era de posição normal do Ataque Santista e do Edu Dracena que finalizou essa bola aí. Edu Dracena em condições legais. Só se ela interpretou que o Renteria, de alguma maneira, atrapalhou ali o goleiro e participou da jogada. Eu não acho que foi um impedimento não. Lance normal. Que gol incrível perde o Edu Dracena. Gol vazio. Em diagonal vem esse levantamento. Edu Dracena não achou a bola. Felipe Anderson finaliza mal pro gol. Já que ele perdeu a chance, foi o último movimento ofensivo do Santos. O árbitro aproveita pra encerrar a partida aqui na Vila Belmiro. Apita o gaúcho Márcio Chagas da Silva. Está encerrado o jogo pela segunda rodada do Brasileirão 2012. Zero para o Santos. Zero também pro esporte. Tchau.